A tradicional Feira dos Santos, em Vila Pouca de Aguiar, trouxe centenas de pessoas à Vila, que vieram aproveitar preços mais em conta que o normal. O Correio está a correr mais ou menos, dentro das circunstâncias, porque sim, há crise, toda a gente tem crise e nós também estamos a pensar crise, não é só a questão de vender muito ou vender pouco, é crise, a crise está regionalizada e é para toda a gente. Mas dentro dessas circunstâncias, é uma feira melhor do que acho que tem sido ultimamente. Como é que está a correr esta feira? Está fraca, estão quase geralmente todas as feiras dos Santos. Tem sido complicado então? Tem, as pessoas não têm poder de compra e cada vez compram menos. Para quem está a vender, a situação económica da população tem dificultado o negócio, mas tem havido melhorias. A Feira dos Santos é muito engraçada, tem muitas coisas boas e baratas e só não compra quem não tiver dinheiro. Comprei já uma camisola para o meu marido e já comprei uma camisola para o meu neto. Todos os anos, já há 50 anos que aqui venho. O que é que aproveita para comprar na Feira dos Santos? O Ferrapito, sabe, porque aqui as coisas nesta data são muito mais baratas do que noutra feira qualquer. Este ano, os locais de venda aumentaram e estiveram situados em sete ruas desta vila transmontana. O Ferrapito, sabe, para o meu neto?